E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui é o canal Ronaldo Santos estamos aqui pessoal no FIFA 21 fazendo aqui o DM do cantê é isso mesmo cantê cartinha 99 aí lembrando em você quiser fazer esse DM do zero segundo site aí do Futebol ainda tem três dias você fazer DM para play 6 você vai gastar em torno de 3 304 mil coins para Xbox 304 mil coins também e para PC aí 369 mil coins mais ou menos esse valor aí é já deixamos aqui feito pessoal já fizemos dois M e vamos finalizar com o último o mais caro aí onde o classificação geral 87 entrosamento 60 tem que ter no mínimo jogador francês o segundo aí DM pede um classificação geral 85 e 65 de entrosamento no mínimo jogador da Premier League e o DM que eu já deixei deixei aqui por último né é um jogador da seleção da temporada ou da semana é do Chelsea tem que ter um jogador o mínimo jogador do Chelsea classificação geral 84 70 de entrosamento aí então já deixei pré-montado aqui já para enviar essas cartinhas né esse aqui é o jogador aí tá eu deixei aqui especial lá né que pede da temporada da semana né aí coloquei da temporada então vamos enviar esse último cartinha de meia aqui pessoal e vamos ver um pacote pequeno de jogadores variados também cartinha aí do cante pronto né E aí E aí E aí E aí a cartinha bugada né ela ouro dele já é bugada muito bugada aí na defesa aí tanto ele ajuda na defesa como no ataque ainda mais com esse overal 99 aí vai tá muito muito top aí mais um jogador aí para o nosso time além do Messi 99 também um cantê também estamos trazendo aí no final do FIFA aí para fortalecer o nosso time deixa o like aí gente para fortalecer o nosso canal aí se inscreve você que não inscrito agora vamos dar uma olhada aqui nas características dessa cartinha né vamos ver como é que ela tá aí lembrando eu vou deixar no decisão do vídeo também o link do futebol onde você gastaria mais em conta aí é você gastaria menos para montar esse DME lembrando que utilizei a maioria do jogador e do meu clube né para não gastar tanto sabe o grafio aqui alto no metro 68 ele é média para o ataque aí alta para defesa né perna boa dele à direita finta 3 e 4 aí de de perna ruim de chute né é mais detalhe aqui detalhe tributo ritmo jogador 95 ou seja dificilmente ele cansa ali aceleração 97 94 de pique finalização 85 passe 95 condução 97 a defesa em 99 aí e o físico 95 você já cata muito muito bugado aí e aí é isso pessoal já tá feito aqui o DME do cante aí canteza aí da massa né tá deixe o like aí muito obrigado gente até o próximo vídeo aí e aí Tchau.